Mataram um rapaz no final de semana passado e se apresentou na delegacia. Essa é a vítima, Carlos Almeida Palácios, 29 anos. O crime aconteceu no Parque Hortense. A vítima foi atingida por um tiro no peito. O autor do disparo, André de Oliveira Carvalho Arruda, de 31 anos, compareceu com um advogado e disse que foi até a casa de Caldemir para buscar a chave de uma obra na qual eles trabalhavam juntos e para acertar uma pendência, ele disse que foi em legítima defesa. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.